Os bispos gaúchos levam à Aparecida as experiências de iniciação à vida cristã realizadas em suas dioceses. Desde o início da vida, é importante que nós possamos ter essa formação, essa iniciação, sabendo sendo filhos amados de Deus e com filhos amados de Deus também conhecer melhor o amor que Ele tem para conosco. E ao mesmo tempo, eu vejo na catequese da nossa diocese, nós temos como prioridade neste ano, de fato, iniciação à vida cristã, envolvendo todos os setores da formação a sermos bons cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Nós não precisamos de pessoas que se formem e recebam o sacramento da Crisma como uma formatura. Não, nós precisamos de gente que siga Jesus Cristo, que se encante por Ele, que seja testemunho de vida cristã no mundo, sal da terra e luz do mundo. Por isso, acreditamos muito nisso. Em Montenegro, Dom Paulo de Conto colocou seu time para visitar casa por casa. Motivando o povo, treinamos mais de mil catequistas do batismo. E essas pessoas, então, disponíveis, indo de casa em casa. Especialmente quando aparecia uma senhora grávida fazendo aquela visita, aquela acolhida. Depois, no nascimento da criança e depois a equipe daquela comunidade indo na casa, reunindo os pais, os familiares, os padrinhos e lá, então, refletir o batismo. Nós estamos percebendo que da forma como nós estamos preparando nossas crianças, nossos jovens ou adultos para a vida cristã, administrando praticamente sacramentos, nós estamos percebendo que essas pessoas estão nos deixando depois da preparação para os sacramentos. Deixando uma catequese muito doutrinal, muito moralista, talvez, para uma catequese que conduza ao encontro de Jesus Cristo, para que a pessoa opte por ele, permaneça com Jesus nas comunidades. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.